e o pessoal fazer um vídeo e mostrar para vocês como eu falei é sobre os alicates da Klein Tools né é o que que acontece e o primeiro comprei esse alicate eu não tinha comprado nenhuma ferramenta da Klein da Klein Tools daí eu fui primeiro pesquisar ver o que que eles faziam para ver que ferramenta que eu estava comprando né daí o que que acontece comecei a estudar a história dessa marca aqui isso aqui a Klein Tools era uma metalúrgica né era uma metalúrgica que não era Klein Tools era metalúrgica Klein nos Estados Unidos né e as pessoas compravam alicates nos Estados Unidos quando começou a chegar energia elétrica nas casas e tal é as pessoas teve a necessidade de ter uma ferramenta para o eletricista e a ferramenta que os eletricistas usaram né usavam na sua na sua maletas de ferramenta para fazer a a eletrificação dos Estados Unidos em especial era o universal né ou lá nos Estados Unidos como se diz alicate de múltiplo propósito que é como é que você encontra lá se você botar players universal você não vai achar nada lá você tem que botar alicate de players né multipropósito que daí você vai encontrar o que nós chamamos aqui de alicate universal daí a história da Klein era o seguinte é uma pessoa apareceu lá com um alicate velho e a metalúrgica reformou aquele alicate e fez alguns ajustes que ele se tornou um alicate tão bom que os eletricistas começavam a levar os seus alicates nessa metalúrgica Klein para que fizessem a os ajustes que eles precisavam nos alicates para trabalharem para as pessoas trabalharem e o que 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 aconteceu eles começaram a fabricar o próprio alicate o alicate Klein então é o alicate Klein tools ficou sendo sinônimo de alicate nos Estados Unidos as pessoas chegavam na loja e não pediu um alicate Klein eles pediu me dá um Klein quando pediu um um Klein era o eletricista se referindo a um alicate foi tão famosa a fama desses alicates desta marca nos Estados Unidos que eles viraram sinônimos as pessoas não chamavam de alicate chamavam de Klein pega o Klein lá e era isso aqui pegava né era o que eles usavam e aqui no Brasil também não existe eletricista que não tem um alicate universal é a ferramenta mais básica do eletricista né eu fui fazer um curso em 1999 em São Paulo em Ribeirão Preto e lá eles disseram assim ó tinha uma lista de ferramentas que a gente tinha comprar para para fazer os concertos e só que não tinha um alicate naquela lista e eu perguntei por que que não tem um alicate e eles me disseram que alicate não era ferramenta porque justamente eu vi muita gente usando muita gente usa até as ferramentas sem sentido pega um alicate usa como martelo usa como várias outras ferramentas não leva chave de boca e utiliza o alicate para apertar porca acaba com a cabeça das porcas e tal e então assim ele era uma ferramenta que em qualquer outra profissão sem ser na elétrica ele era utilizado de maneira errada né e sempre havia uma ferramenta que substituir o alicate então assim esse aqui como eu mostrei no vídeo anterior para vocês eu comprei quis primeiro usar para ver se era bom para ver se eu ia me adaptar se a pegada dele era boa eu costumo trabalhar nessa posição aqui com o alicate ó eu utilizo esses dedos aqui para abrirem né não preciso abrir aqui a os dentes dele e eu trabalho com ele na a mão dessa forma aqui sempre com o dedo aqui no meio tá e e esse alicate me serviu bem tá eu posso dizer assim ó que se tornou o meu melhor alicate melhor produto que eu tenho na maleta de ferramenta o alicate Klein Tools é aqui ó como eu falei para vocês sobre a história o símbolo da Klein é um poste elétrico com um eletricista grudado ali no poste né quando ele está agarrado ali trabalhando acho que não dá para ver por causa dos reflexos aqui mas você pesquisei na internet Klein Tools imagens e você vai ver que o logo deles é esse eletricista ali essa empresa ela foi fundada em 1857 ou seja uma empresa com aí 180 e tem poucos anos né esse modelo aqui de alicate aqui o universal ele é o modelo 12098 eu acho que esse aqui que é o modelo dele tá não tem mais uma outra é isolação mil volts dupla isolação isso aí tem um monte de vídeo mostrando para vocês eu sobre a qualidade do isolamento desse cabo aqui tá alicate Kinepex alicate alemão alicate de primeira qualidade tá alicate sensacional Kinepex 03 200 é três significa três funções cortar agarrar e gripe 200 são 20 milímetros 200 milímetros daqui aqui né ou oito polegadas né três funções 8 polegadas é 200 milímetros fabricado na Alemanha fabricado na Alemanha e esse aqui é um alicate fantástico acho que é um dos melhores alicates do mundo hoje né o Kinepex mas eu confesso para vocês quem trabalha com esse Klein aqui não usa mais esse aqui tá é muito melhor esse aqui só botei no vídeo para encher paisagem mas é é o gerador e linha K endurecida é por indução esse aqui também tem o corte endurecido por indução os três são fabricados do com o mesmo material tá mas esse alicate ó ele tem ele é fino ele é muito bom aqui ó é o desenho perfeito do que eu acho um alicate de primeira qualidade tá e como eu mostro para vocês gente tudo que eu compro de ferramenta que eu acho bom tem boa qualidade eu acabo comprando outras tá isso aí você já viram nos vídeos que o que tem de bom aqui ó eu gostei do alicate gostei vou lá compro outro para deixar guardado para ter na maleta para ficar em casa para nunca deixar de ter na maleta porque o dia que eu perder esse aqui o dia que eu perder esse aqui eu vou ter um outro lacradinho guardadinho para quando eu precisar né então esse daqui eu nem tiro do envelope nem tiro para deixar eles guardado né esse aqui é o de corte se universal é bom de corte deve ser a mesma mesma coisa tá esse aqui também não vou tirar da embalagem porque certamente eu vou vou utilizar ele vou deixar ele guardado para quando precisar utilizar esse aí nem quanto isso tem outros para gastar é pessoal queria mostrar para vocês dizer que eu recomendo que é um alicate que eu já tô trabalhando com ele há quase um mês tá e quem puder quem quiser procura esse alicate aí vai tem vários lugares aí para você comprar para você achar né alicate Klein Tools né sinônimo de alicate americano tá é a marca preferida em alicate todo americano tem um alicate da Klein tá ele tem um acabamento realmente superior a qualquer outro alicate tá desde a gravação que vem aqui desde o cabo desde a da pegada dele o conforto da pegada que ele tem o prensa terminais o corte o o agarrador dele aqui o gripe dele tudo aqui é perfeito nesse alicate tá é um alicate sem defeitos fabricado nos Estados Unidos tá Klein do México já não é a mesma coisa que a Klein americana tá esse aqui é Klein americano Klein tools americano é alicate de primeira qualidade isso aí pessoal então só para reforçar e dizer para vocês se for comprar um alicate quiser investir um pouquinho mais e pegar um alicate Premium um alicate que é com certeza um dos melhores alicates do mundo vai de Klein que Nipex fica devendo G Dory linha K muito bom também mas o Klein faz a diferença realmente é um alicate muito melhor isso aí pessoal